Como colocar o código aqui do TikTok, inserir o código pra você começar a ganhar dinheiro com o TikTok. Então eu vou entrar aqui no TicBônus, ele dá acesso à inserção de código. Olha aqui ó, você convide amigos pra poder ganhar dinheiro, só que muita gente não tem isso liberado. O meu tá no iPhone, funciona em iPhone, funciona em Android. E aí tem essa opção aqui de digitar o código de convite para ganhar recompensas. No link da descrição eu tô deixando um código nosso exclusivo do canal aqui. Esse código é um código validado, tudo certinho. Você vai clicar nesse link pra você colocar o código aqui de maneira correta e começar ganhando no TikTok. Se caso seu aplicativo não está aparecendo essa etapa, você não está ganhando dinheiro pelo TikTok, você não tá ganhando dinheiro para visualizar vídeos e nem pra convidar pessoas, eu trouxe esse passo a passo aqui pra poder ajudar vocês, tá? Eu trouxe três principais passo a passo. Então se deu um erro ou outro erro é pra resolver nesse vídeo. Se caso não der certo, é muito importante você comentar a marca e o modelo do seu celular, beleza? Então não preciso nem dizer que tem que assistir o vídeo até o final. Por quê? Porque sempre tem pontos muito importantes. A gente já vai pra tela do meu PC, do meu computador, onde você vai poder seguir meu passo a passo e meu clique a clique. Esse procedimento ele vai funcionar tanto para o TikTok, né? Que é o aplicativo aqui que eu tô mostrando pra vocês, quanto para o TikTok Lite, que é um aplicativo semelhante do TikTok, na verdade é o mesmo, só que é um aplicativo que ele serve para celulares mais inferiores. Então esse procedimento vai funcionar pra qualquer modelo e marca de celular. Inclusive se você tem um celular um pouco mais antigo, é pra funcionar, beleza? Não funcionou? Comenta aí. Link na descrição, se caso funcionou, do nosso código aí. A gente também vai deixar um link direto pra você baixar o TikTok pelo nosso código aqui pra poder já começar ativo, pra você não precisar fazer inserção. Então agora bora pra tela do meu PC. Não preciso nem dizer, né, pra você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e por favor dá aquela moralzinha e deixar o like aí. Ah, e caso você quiser também, pode comentar seu código sem nenhum problema. Vamos pra tela do meu PC aqui. Eu abri a tela do meu PC aqui, como você pode ver, eu tô dentro de um emulador. O emulador ele é um simulador de celular pra facilitar o seu processo aí de passo a passo, de clique a clique. Eu tenho um aplicativo meu do TikTok aqui e a gente vai mexer nas configurações do celular. Por quê? Galera, as configurações precisam estar ok, porque como que funciona? O aplicativo do TikTok é um aplicativo que remunera financeiramente seus usuários. Então precisa estar tudo certinho as configurações pra liberar essa funcionalidade. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, né, meus queridos? Se você já tem o TikTok e você tem uma conta, vai, um pouco mais nova, você pode fazer a desinstalação do aplicativo e tem um link direto que automaticamente é pra você clicar e vincular e ativar a forma de ganhar dinheiro com o TikTok. Se caso você já tiver o TikTok e tiver a opção aqui de colocar o código, você pode colocar o código direto, que é o J9203273. Se não, você clica aqui, ó, link para ativar e ganhar o TikTok. Você clica nesse link aqui e você vai ser redirecionado pra essa página e vai ter essa opção aqui, ó, participe do TikTok utilizando meu código de convite e nós dois ganharemos até R$150,00. Automaticamente aqui, ó, o código já tá vinculado, aí você clica na opção de baixar o TikTok, você vai ser redirecionado ou pela Play Store ou pela App Store, dependendo do modelo de aparelho que você tá utilizando aí, beleza? Então, galera, essa daqui é uma forma pra você tentar começar ganhando. A outra é o seguinte, você vai abrir as configurações, se você já fez esse procedimento e não liberou a etapa de ganhar dinheiro ainda, você vai vir aqui na parte de aplicativos e vai ter que procurar onde está o TikTok, lá na letra T. Vamos lá na letra T no TikTok. E quando você vier na letra T, você tem que certificar em armazenamento, o meu tá em inglês, mas eu vou falando as traduções aí pra você, então, storage em armazenamento, e certificar que você vai limpar a memória temporária dele, antes de começar a fazer essas configurações aí. Então, você vai clicar nessa opção de limpar cachê, que é a memória temporária, não clique em limpar dados, que ele vai, é como se você estivesse tirando a sua conta e baixando novamente, né, o TikTok. Então, você vai clicar apenas em limpar cachê e vai voltar. Feito isso, a gente vai clicar na parte de permissões, vai ter algum acesso à permissão e vai ter que conceder permissões para todos os aplicativos dentro do seu celular. Então, a gente vai vir aqui, ó, permissão de calendário, permissão de câmera, permissão de contatos, localizações, microfones e armazenamento. Todas as permissões concedidas de maneira correta. Tem uma outra opção aqui de todas as permissões, você pode fazer uma verificação pra ver se todas as permissões estão corretamente concedidas aí. Por padrão, você liberou aquelas, já é pra liberar essas daqui e depois você vai voltar. Fez todas as permissões dentro do aplicativo do TikTok, você tem que fazer a verificação pra ver se o seu aplicativo está atualizado na última versão. Como é que você faz isso? Você pode ir aqui dentro da sua Play Store, depois que você fez o download do TikTok pelo nosso código, pelo link lá certinho, se caso já deu certo ou não deu certo, você abre aqui a Play Store ou a App Store e vai escrever o nome do aplicativo. Então, aqui, ó, eu tô pegando aqui pelo meu celular também pra mostrar pra vocês dentro da App Store e eu vou digitar aqui TikTok. Ó, galera, ó, escrevi TikTok aqui no meu celular, vou escrever TikTok aqui no computador, que é o do Android. Aqui no computador tá correto, tá vendo? Tá com a opção de abrir. Então, você não precisa fazer nada. Só que no celular, ó, no celular, tô com a opção de atualizar, tá vendo? Essa opção precisa estar como abrir. Então, a gente vai atualizar na última versão. Precisa estar com o TikTok totalmente atualizado, beleza? Se não, não vai funcionar. Então, ele já tá atualizando aqui. No computador que a gente tá vendo, tá atualizado. A gente vai voltar pra tela do PC aqui agora. Então, na tela do PC, você pode ver aqui que ele conta com mais de um bilhão de download, que é muita coisa, né? Ele bate recordes. É um dos aplicativos mais baixados no mundo inteiro. A gente vai, a gente conferiu isso daqui. Tá atualizado o aplicativo na última versão. Beleza. Você vai ter que vir em configurações agora e vai ter que procurar aqui configurações de padrões dentro do dispositivo. Depois, você vai descer um pouquinho e vai vir em avançadas, acesso especial. Se caso você não estiver encontrando isso no seu celular, né? No seu smartphone, o que você vai ter que fazer, galera? Tem uma lupinha aqui, provavelmente, de pesquisa. Escreve acesso especial, que é pra você achar essa etapa aqui que eu tô fazendo no passo a passo, tá? Então, digita o acesso especial. Você vai procurar aqui a opção de acesso irrestrito a dados, que é essa opção aqui da tela. Você tá vendo no meu clique a clique. Vai ter que procurar a letra T, que vai estar o TikTok e provavelmente vai estar desabilitado. Tanto desabilitado aqui, você clica nessa opção pra poder conceder esse acesso especial aqui. Beleza? Feito esse acesso especial, feito tudo isso, agora a gente vai atualizar o celular na última versão. Detalhe, o aplicativo do TikTok ou o seu celular, né? Seu smartphone, tanto o seu Android quanto o seu iOS precisam estar atualizados por uma questão de segurança, tá? Então, você verifica a atualização do seu celular em configurações aqui atualização de sistema ou se for no seu iPhone, você vem aqui na opção de ajustes, tá vendo? E desce na opção de atualização do sistema também em geral. Você vem em geral, atualização de software pra verificar se tá na sua última atualização, beleza? Feito essas conferências aí, tudo certinho. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que concluir todas as configurações dentro do TikTok. Lembra que você apagou o cachê, que era a memória temporária dentro aqui das configurações do celular? Agora, você vai acessar o TikTok. Depois que você acessar o TikTok, o Tikbona, você vai vir em Profile, né? E vai clicar em Configurações. Dentro de Configurações e Privacidade, você vai vir nessa etapa aqui de Limpar Espaço e vai clicar nessa opção de Apagar Cachê. Como eu já tinha limpo, o cachê interno, ele tá zero. O seu é pra tá zero também. Você só limpa dentro do aplicativo também, beleza? Pra poder liberar essa funcionalidade aí. Depois que você fizer isso, é só você fechar o TikTok e aí você consegue abrir novamente que já é pra tá com essa funcionalidade de ganhar dinheiro pelo TikTok liberada. Detalhe, meus queridos. Dependendo da promoção, você ganha dinheiro de duas formas. Primeira forma é indicando o TikTok, né? Entra no link da indicação pra você liberar o saldo pra outra pessoa e para você. E também você ganha dinheiro assistindo vídeos. Quanto mais vídeos você assiste, tá vendo? Mais você vai ganhando e essas recompensas você vai transformando, né? Em bônus, em dinheiro. Você clicando aqui nos bônus aqui, você consegue sacar. Antes você tinha isso separado, agora você acumula pontuação, tá vendo? 341 mil pontos que equivalem a 34 reais que você consegue fazer esse saque, beleza? E olha que legal, quanto mais pessoas você vai convidando, mais dinheiro elas vão ganhando. Sempre tenta certificar de fazer isso da maneira correta pra poder liberar os seus bônus. Como você viu, a gente fez pelo Android e fez pelo iOS aqui. Espero que dê certo, espero que vocês consigam fazer. Se caso não der certo esse procedimento aí, não esquece de comentar, comenta aí o que aconteceu, o que deu de erro e o link tá na descrição se você é novo no TikTok, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!